Agora é hora de falar de esporte aqui no Rede TV News com a Gabriela Pascoalim. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite, Mauro. Gabi, conta uma coisa pra gente. Duas crianças brasileiras conseguiram realizar um sonho de conhecer um craque. Eu quero que você diga pra gente que craque que é esse, onde é que foi isso? Boa noite, Mauro. Olha, o craque é só o Neymar, viu? Só o Neymar, só ele. Eles não só conheceram o Neymar, viu, Mauro, como eles saíram de Santos, onde fica o Instituto Projeto Neymar Júnior pela primeira vez. E de quebra, também conheceram o Barcelona. Olha só. A Corrida de Irquides acontece há três anos em Barcelona. Um evento divertido para a criançada, mas que neste sábado ganhou tons de verde e amarelo, com a presença de dois brasileirinhos, Lara e Luan Messias. Os irmãos, de nove e onze anos de idade, curtiram cada momento da etapa, que tinha outro motivo para ser especial. Eles conheceram a capital catalã e o ídolo e craque do Barcelona e da seleção brasileira, Neymar. É difícil de explicar, porque você só consegue ver um jogador só na televisão. Eu consegui ver na minha frente, ainda na casa dele. Nós foi na Sagrada Família, na boqueria e na casa do Neymar e foi muito da hora. E os dois foram escolhidos entre os quase 2.500 alunos do Instituto Projeto Neymar Júnior pelo bom comportamento e presença nas aulas. Está sendo uma experiência muito forte para eles. Eles nunca saíram da cidade. Agora, nesse momento, eles são a referência. Eles são o exemplo. E apoio não faltou. Veio em forma de vídeo, com mensagens dos colegas e amigos de Instituto. Olá, chicos, sou Giovana Del. Instituto Projeto Neymar Júnior. E quero desejar muita suerte a todos. Todos são ganadores. A viagem também é marcante para a dona Luciene, mãe de Lara e Luan. Prestes a comemorar o Dia das Mães, ela e os filhos participam de uma série feita para a internet em parceria com o Instituto Neymar Júnior e a linha Sidney Oliveira. Nela, a família vai mostrar os bastidores da viagem e território espanhol. O que a gente espera é que eles vão ser um exemplo para o resto das crianças do Instituto, que tem 2.500 crianças. Vão mostrar que, com determinação, cada sonho pode se realizar. As medalhas conquistadas na corrida serão doadas ao Instituto Neymar Júnior. Lara, Luan e dona Luciene voltam para o Brasil na segunda-feira. Na bagagem, além da experiência internacional, a sensação de que sim, é possível realizar os sonhos. Basta acreditar.